Olá, aqui é o Louco por Smartphones e vamos ao nosso teste de câmera Poco F3, aparelho bastante interessante, é lógico, também tem seus probleminhas que a gente vai mostrar no review, mas é um aparelho que eu estou curtindo muito utilizar, uma tela bem legal para categoria, pelo valor, bem legal mesmo, chegando perfeitamente aqui no estacionamento do shopping, não é um dia de sol intenso, mas também não está totalmente nublado. Antes da gente começar, é lógico, se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, senta logo o dedo nesse like, meu irmão, depois você vai lá na descrição desse vídeo ver todos os links da comunidade, cupom exclusivo do WhatsApp e do Telegram, nosso site de rifas, Poco M3, só R$10 a cota, é o de R$128, corre lá que está acabando, faz uma fezinha. Nossa comunidade no Telegram, com fórum se você está pedindo ajuda, compre venda nacional se você quer comprar ou quer vender aparelho que já está no Brasil e o nosso grupo de sorteio, está no canal de cupom da comunidade, seja do WhatsApp, seja do Telegram, é só ir lá e colocar a barra participar toda semana para participar de sorteio de brindes diversos na nossa live, quinta-feira, nove e meia da noite. E se você quiser ter acesso a tutoriais exclusivos de como comprar na China com segurança, é só clicar em seja membro, meu irmão, e vir para essa comunidade aqui no YouTube que está bombando, nossos tutoriais ajudam muito. E o Clube de Vantagens, esse aparelho vai ser, eu não me engano, em 1946 ou 47, vai lá para o Clube de Vantagens, um repasse a preço de custo, vem para a comunidade. Seguindo aqui pelo Shopping, vamos para a claridade aqui, estava na sombra, enxergo perfeitamente bem, a tela tem um nível de brilho muito bom, mas muito bom mesmo, né, vamos ver como vai ficar essa captação de áudio, eu já dei uma testadinha para sentir o aparelho, achei que ficou legal, mas eu quero que vocês coloquem aí nos comentários o que vocês acharam, hein. Vamos caminhar forte, lembrando, 1080p, 30fps na câmera frontal e na câmera traseira, que é o que vem configurado de fábrica, tá, o que a maioria das pessoas vai utilizar, então a gente faz aqui os vídeos para a maioria, logicamente se ficar bom no básico, a tendência é só melhorar, né, se a pessoa souber mexer, souber configurar melhor. Vamos seguindo ao final desse vídeo, Clipe de Fotos, com fotos que a gente vai tirar aqui no Shopping, dentro e fora, tá, vamos lá, vamos passar para a câmera traseira. Voltamos com a câmera traseira, 1080p, 30fps, tô curioso para saber como vai ficar essa estabilização, atenta aí, vamos começar a caminhar forte aqui, tem um degrau aí adiante, vamos ver como ele vai se comportar, não esqueçam de deixar o like, gente, compartilhar o vídeo, ajudar a comunidade a crescer e se você não é inscrito, se inscrever, ativar as notificações, enfim, vim para essa comunidade que se ajuda o tempo todo. Vamos seguindo aqui, ó, Leroy Merlin ali, nublado, tempo meio nublado, mas aqui eu acho que tá bem legal, porque baixa um pouco a iluminação, a gente vai ver como ele se comporta, e vamos ver as luzes lá dentro do Shopping também, aquelas fotos tiradas contra as luzes, lembra que o Samsung S20 FE, ele estourou bastante naquelas fotos, vamos ver como vão ficar essas fotos aqui, você vai ver no clipe de fotos a seguir, caminhando forte, não dá para ter noção aqui da estabilização, me contem aí o que vocês acham aí nos comentários, coloquem aí nos comentários. Bom, vamos lá para dentro, vamos tirar as fotos, você vai ficar com o clipe de fotos, um abraço a todos, fiquem com Deus, e até a próxima, e compartilhem gente, ajudem a comunidade a crescer. E aí E aí Don't judge me, I just wish you knew That's just like this I miss you as I I need you I want you Baby